Qual a barra da falta? Lá vai Paulo Vitor, tá no pré-juízo, tá perdendo por 1 a 0. Silvio Júnior, tira da defesa. Dogas o Magnífico, ele trabalha na meia-direita, bota na direita com o Sapinho, ele já foi pra área, Adriano seca ele, ele é habilidoso, Sapinho, dividiu, Tonhão, falta de novo! Falta do Tonhão, vai agitar a barreira o Batata. Tonhão tá catimbando o jogo, Ismael e Tonhão na barreira. Magno na cobrança e Paulo Vitor que tem a pedra no sapato. Autorizado, é ensaiado, espalha na barreira, lá vem o drone, escanteio, vamos ver quem sobe. Vai cobrar o Sapinho, o Rei, o Profeta, ele queria deixar um hoje e já deixa. Na boca do gol, Olímpico pega Marco Rogério no segundo andar. Já liga para o Vitor Hugo que ultrapassa a metade do gramado, ele tenta ganhar na dividida, ele tem o Cid, chega Magno na 0-4 pra cortar. Manda para a meia-esquerda, Paulo Vitor, encara a marcação. Abre o compasso para Dogas, para Paulo Vitor. Dogas, Paulo Vitor, Dogas, cruza, na boca do gol, corta Adriano de cabeça. Isé do Cuscus sai trabalhando para o time de laranja, recupera Luca Gabriel. Trabalha com Isé do Cuscus, tá na sofrência, tá em desvantagem, Tonhão faz o corte, sai jogando com elegância. Já manda para o campo de ataque com Gabriel, domina, evita a saída e sai dominando. Ele trabalha no campo de ataque para Paulo Vitor, dá uma estilizada na jogada, chega o Dogas, tiro de meta Ismael, faz apenas a proteção. Comigo não tem jogo ruim. Batata no apito. Comigo não tem jogo ruim. Marco Rogério já vai movimentar o esqueleto ao campo. Já manda para a metade do gramado e tenta achar além da Marcos Piu Piu. Alexandre tá adiantado, toca para Cid Júnior, tá fazendo o gol do Cid Júnior. E corta Magno na 0-4, dá uma rosca, tá sozinho, tá sozinho, sai o goleiro. Vamos ver se dá, cruza, pega Rogério. O Marco Rogério bota para o Vitor Hugo, tá lá e cá. Tá, tá na alegria o time de vez de limão com o gol do Adriano. Magno recupera, limpa um, limpa dois, limpa três, sai, vai pintar o golaço. O tabelou, tabelou com a zaga e esquenteio. Lá vem o drone, vamos ver quem sobe. Paulo Vitor tem pressa em cobrar o esquenteio, o time tá na sofrência. O time tá em desvantagem, tá perdendo por 1 a 0. Toma um gol no começo do jogo, na boca no gol. Magno domina no pedro, a chance. Chuta, oh, abraça. E o Paulo Vitor recupera, na outra ponta. Encarna a marcação do Cid Júnior. Tenta girar. Vamos ver o que o Batata vai marcar. Marcou a falta do Cid Júnior em cima do Paulo Vitor na 98. Batata orienta a formação da barreira. Batata orienta a formação da barreira. Barreira formada, só o Tonhão na área. Vai cruzar pra boca no gol. Esse aí, Sapinho, limpou. Bate, 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 bate. Troma na defesa, de novo. Incide, Tonhão. Gabriel. Tonhão rechaça. Pipi tenta dominar. Alexandre jogando do desigoleiro linha. Tá? Tá virando arranca-toca aqui no parque. Sapinho, tenta limpar. Eita! Tegou o ouro. A chance, Tonhão no coche. E terminou! A vitória é do time de Verde Limão por 1 a 0. A vitória é do time de Verde Limão que vence o jogo por 1 a 0.